Muito boa noite, em nome da equipe de voluntários do Pint of Science, eu dou as boas-vindas a todos vocês. É com grande satisfação que damos início à segunda noite de atividades do Pint of Science Piracicaba 2018, iniciativa de um grupo de voluntários apaixonados por divulgação científica, que em Piracicaba conta com o apoio institucional da Universidade de São Paulo, através da Exalc, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, e do Sena, o Centro de Energia Nuclear na Agricultura. O Pint of Science nasceu em 2013, através de dois pesquisadores da Imperial College London, que, frente ao sucesso de um evento chamado Encontro com Pesquisadores, que organizaram e realizaram um ano antes, decidiram ampliar o alcance do projeto, levando o relato de suas experiências para fora dos muros da universidade. O projeto chegou ao Brasil em 2015, através da iniciativa da jornalista Denise Cassati, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, sendo São Carlos a única cidade a realizar o evento naquela oportunidade. A ideia deu tão certo que, no ano seguinte, o evento foi realizado em sete cidades do Brasil. Em 2017, foram 22 cidades, entre elas Piracicaba, e agora, em 2018, são 56 cidades do país realizando simultaneamente o evento. No âmbito mundial, o projeto já está em 21 países, sendo 4 na América Latina. A dinâmica desta noite é muito simples. Na sessão de hoje, os pesquisadores convidados têm até 30 minutos para apresentar, de forma dinâmica e clara, um pouco de seu universo de pesquisa e dos resultados obtidos até agora, e seus impactos na vida da sociedade em geral. Concluídas as duas rápidas apresentações, abre-se espaço para perguntas da plateia presente. Vocês poderão interagir com os nossos convidados, perguntando, argumentando e até complementando informações. É o nosso momento do bate-papo, direto entre pesquisadores e o público presente. Então, anote bem as suas considerações para interagir neste momento. Nesta noite, a sessão tem como tema o que a física nos ensina, com a presença de dois pesquisadores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus Piracicaba. Muito mais do que simplesmente um conjunto de leis, fórmulas e cálculos matemáticos, a física contribui muito para nossas atividades práticas do dia a dia. Desde o ato de cozinhar um alimento até o desenvolvimento de novas técnicas de aprendizado, ela está presente em tudo o que fazemos. Descubra um pouco mais desse maravilhoso universo e suas implicações em sua vida cotidiana. Primeiro convidado dessa noite, professor Júber da Costa Júnior, professor de cursos técnicos e tecnológicos, pesquisa equipamentos de fácil construção e baixo custo ligados à área de energia e de transportes. É engenheiro mecânico e já atuou em indústrias automobilísticas, metalúrgicas e de plásticos de engenharia. Ingressou na área acadêmica em 2011 e realiza-se no ensino de mecânica técnica. Eu convido o professor Júber e ele vai conversar conosco sobre o tema aquecedores solares, o futuro da sua água quente. Professor? Boa noite a todos. Espero que esteja todo mundo jantando bem aí, bem confortável. e eu vou mostrar hoje um pouquinho do que eu fiz um trabalho com um grupo de alunos há dois anos atrás, de três a dois anos atrás, e o que isso reverteu pessoalmente para, assim, alguns construíram equipamentos, outros elevaram esse conhecimento para frente e tem algumas descobertas que a gente fez em cima do que hoje é usado normalmente. Então, para começar... Pera aí, deixa eu só começar aqui. Então, quais os princípios físicos que estão envolvidos que fazem ele acontecer? Mas daí alguém fala, ah, o sol aquece lá, é facinho, né? Tem uns detalhinhos aí no meio do caminho que a gente vai mostrando devagar, tá? Então, essa apresentação eu comecei procurando perguntar assim, por que a gente evolui? Por que a gente busca a evolução? Por que ela acontece na vida da gente? Bom, eu comecei a me responder, então, que a gente procura satisfazer desejos. A gente quer coisas, quer atender uma necessidade, busca mais conforto, né? Vai transformando a vida mais conforto, busca do conforto, né? E a gente precisa, a gente procura atalhos, né? Para chegar a um resultado. Daí, começando uma evolução do consumo energético, que a gente, lá na Idade da Pedra, o consumo que a gente tinha era muito baixo. E hoje, perdão. Então, a gente começou. O homem lá das cavernas usava o fogo, né? Depois veio a invenção do vapor, a evolução, né? No transporte, nas máquinas aqui de tear, né? Ela já trouxe um degrau muito grande. Foi considerado a primeira revolução industrial. Isso daí. A segunda revolução já foi chamada a eletricidade. Foi a descoberta da eletricidade, então, que trouxe os motores para movimentar as máquinas, muito mais compacto, e a eletricidade que a gente está, a iluminação artificial que a gente tem. Então, dentro desse conceito, o que a gente tem hoje aqui no Brasil que são as fontes de energia, né? Aqui, ó. A energia hidráulica, ela... Eu vou voltar. A hidráulica está respondendo por 64%, que são as hidrelétricas, né? Carvão e derivados, a energia nuclear, os derivados de petróleo, o gás natural, que também está associado à extração de petróleo, e as fontes solar, fotovoltaica, eólica e a biomassa, que, para a gente entender bem aqui de Piracicaba, seria a palha da cana, que é queimada em geradores de energia elétrica, tá? Então, nessa... Evoluindo agora o próximo quadro aqui, então, aqui, dentro daquele quadro, eu vou separar o que são fontes não renováveis e fontes renováveis de energia. Então, vamos lá. O petróleo, ele é finito. Então, a gente sabe que ele tem várias implicações, mas ele é um dos grandes motores nossos, né? Depois tem o carvão, que, em Europa, Estados Unidos, é muito usado para aquecimento residencial. O gás natural, que também está associado com a indústria do petróleo, e o urânio, que abastece as usinas nucleares. Daí, nós estamos o quê? Estamos tendendo... O planeta está sofrendo muito, está precisando se transformar. Então, a tendência de todos os países é procurar as fontes renováveis, é estimular a fabricação de equipamentos e fontes de energia de onde a gente tira energia para poder não agredir a natureza. Então, só para vocês terem uma ideia. A nossa sorte aqui no Brasil, que a gente está com 80%, mais ou menos, da nossa... total, o volume de energia que a gente precisa no país, cerca de 80% é... vem de fontes renováveis. por causa da facilidade de a gente ter hidroelétrica aqui. Enquanto que, na média mundial, existe 13% de fontes renováveis. Então, a nível do mundo, está precisando ter essa transformação e os países estão avançando nesse caminho. Aqui... Então, tem... Nas renováveis, tem a biomassa, que é a palha de cana, a madeira, queimando aqui, a hídrica, que são os recursos das hidroelétricas, a geotérmica, que no Brasil a gente não tem, né? Argentina e Chile parece que tem um pouco, eólica, força dos ventos, e a solar. Agora, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, como é que cada uma tem as suas características, as vantagens e desvantagens, né? Então, tem... A hidráulica... Está aqui, né? Perdão. A energia hidráulica, que é da hidroelétrica. Quais são as vantagens dela? Ela é uma energia renovável e limpa. Passou a água no equipamento, ela não deixa nenhum resíduo, tudo certo, bonitinho. Qual é a desvantagem? O local onde você consegue achar. Você precisa ter uma condição de queda, um rio, com características, um volume, e muitas vezes tem que ter um estudo muito grande em cima disso, né? Daí tem também a área do lago, que ela vai ocupar, e a distância dos centros de consumo. Até tem um exemplo aí que a gente está com o Belo Monte sendo construída, lá no Alto Xingu, e nós estamos aqui. a distância de linha de transmissão que vai ter que construir para poder chegar a energia para nós aqui, que somos os grandes consumidores. Bom, continuando, temos as termoelétricas, que ela tem a vantagem de ser construída perto do ponto de consumo, como é o caso aqui de Carioba, em Americana. Nós temos o problema da poluição, que ele solta resíduos, né? E ainda queima combustíveis fósseis. seguindo os tipos de usinas, né? Temos as nucleares, que elas também podem ser instaladas perto da região do consumo, por isso que nós temos Angra 1, 2 e 3 ali entre São Paulo e Rio, né? E o seu rendimento é considerado um bom rendimento, um bom aproveitamento dessa fonte de energia. Só que ela tem o problema de ter resíduo poluente duradouro. Onde guardar esse resíduo, como fazer para poder ter uma situação segura e não ter problema de vazamento, contaminação, né? continuando. Eólica é uma energia renovável e limpa, também tem um problema do local. Só existem alguns locais do país que são propícios para você ter as estações, né? As fazendas eólicas elas são geralmente localizadas ou no Rio Grande do Sul ou no Nordeste, tá? E em função disso elas também ficam longe distantes da região de consumo. E por fim temos a Solaris que é energia renovável e limpa e está próximo também da região de consumo. Você pode colocar porque o sol está aí à disposição nossa, né? Mas tem essas implicações. Dia de chuva não tem energia solar, né? E também o tempo que ela aproveita de todo o dia. Das 24 horas quanto tempo eu consigo tirar de sol para poder abastecer essas usinas? Bom, o que que o aquecedor solar tem a ver com essa história? Então, vocês viram que várias dessas usinas têm problema de local e distância das regiões de consumo. Então, é conveniente que a gente tentando tirar esse investimento grande de linha de transmissão, a gente tem aqui, então, soluções próximas que a gente a tendência atual já está acontecendo, né? Então, a instalação de placas fotovoltaicas nas residências, as fotovoltaicas em edifícios, tá? O aquecedor solar de água, principalmente para banho e consumo interno da casa, que a gente tem um modelo aqui didático, que tem os princípios para mostrar para vocês, e o gerador eólico, que também várias pessoas já têm, assim, clubes, unidades maiores, assim, já estão aplicando de forma experimental o uso do gerador eólico, tá? E, então, na, 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 na busca da economia, de energia, o que que a gente pode, é, pensar assim, tá, vamos começar no ambiente da nossa casa, o que que está perto da gente, né? Então, quais são os equipamentos na nossa casa que consomem mais energia? Então, começa, o chuveiro elétrico, né? Esse é o bem conhecido, o ferro, o gril ou churrasqueira elétrica e, geralmente, secadoras de roupa. O que que tem em comum esse material? Todos esses equipamentos, eles têm resistência, tudo, todo equipamento que tem resistência, ele consome muita energia, ele gasta muita energia para transformar a energia elétrica em energia de calor, tá? Então, é, essa busca de substituição da transformação dessas energias é que a gente tem que buscar hoje em dia. E dentro desse, dessa busca, nós temos o aquecedor solar, que é o de água, que ele já pularia uma etapa, né? Você não precisa gerar uma energia elétrica para daí chegar no chuveiro e o chuveiro transformar de elétrica para resistência e a energia térmica para esquentar uma água. Você já já tem, é, se queima uma etapa, uma transformação e você reduz perda. então, agora, do aquecedor propriamente dito, nós vamos entrar falar quais as partes de física que ele está acontecendo. Então, vamos lá. Ele tem a radiação, condução, convecção, termosifão e estratificação. Você fala, nossa, tem tudo isso? Tem. Então, vamos lá. Vamos mostrar cada um deles para a gente entender o que acontece. A radiação, ela é responsável por esse movimento aqui, os raios do sol incidindo na placa em cima do telhado da sua casa. Então, olha lá, sol transfere calor para as placas. Então, ele vai e ele com os raios ultravioleta, ele excita o material, ele transforma a vibração do material que está na placa em, ele aumenta essa vibração. Então, esse primeiro movimento é essa transição do sol para a placa. O segundo é a condução, que aqui na placa eu vou ter da seguinte forma, essa parte toda amarela aqui, e aqui enegrecido também, é a placa geralmente feita de alumínio ou de cobre que vai transferir para o tubo que está aqui aonde está passando a água. Tá? Então, posicionado assim no telhado, a água fria estaria aqui e a quente aqui. Por quê? ele vai ao longo do tempo subindo e vai recebendo o calor. Então, a condução seria o calor que a placa recebe é uma característica da física que os materiais tendem ao equilíbrio. Então, se tem um vibrando mais e outro vibrando menos, eles procuram se sintonizar, entrar numa mesma frequência. Então, é a hora que ele consegue passar o calor da placa para o tubo e, consequentemente, do tubo para a água que está aqui dentro dele. Tá? O terceiro caso é, então, aquela placa que eu falei, que está lá no aquecedor, aqui, pintada, e aqui está sem pintar, ela transfere do sol que ela recebeu lá pela condução, pela radiação, a condução veio para cá e daqui vai passar para a água que está aqui dentro do tubo, que aqui num corte da placa está aqui, está nesses tubinhos aqui, tá? Aqui é vidro e aqui é a placa de alumínio, em azul aqui. Daí, na água, a convecção vai acontecer o seguinte, as paredes que estão quentes transferem o calor para a água que está mais perto dela, que está em contato com ela e depois vai, por convecção, que é esse processo, a água vai se transferindo o calor de próximo da parede para a parte mais do meio e vai dessa forma tentando homogenizar. Daí que acontece um processo muito interessante que é o tal do termocifão. A água que está na parte baixa da placa ela é mais pesada, ela é mais densa e a água que recebeu o calor ela aumenta a sua vibração. Ela temperatura é chamado grau de agitação das moléculas. Então a temperatura vai fazer o que? Que as moléculas comecem a querer ter mais espaço, ocupar mais espaço naquele meio. Onde que ela vai achar mais espaço? Para baixo da placa tem aquela água fria que está mais pesada que está formando uma barreira. Então o único caminho que ela tem para sair é subir. É o único lugar que tem menos pressão em cima dela. então ela tende a subir e forma um ciclo natural. A água pesada desce e ela vai recebendo o calor e vai subindo naturalmente. Esse processo é muito interessante. E isso daí que faz a movimentação da água abastecer de novo o boiler e ter o ciclo. tá? Então aqui mostrando bem assim a água fria aqui mais pesada vai ganhando calor vai ficando mais leve mais leve mas ela querendo mais espaço ela quer mais espaço então é a hora que ela só vai achar espaço mais livre menos pressão aqui nesse caminho aqui até chegar no boiler que é o reservatório que vai guardar a minha água quente daí na sequência dentro do boiler acontece só mais um processo a estratificação extrato são camadas níveis então a água aqui ela a gente estava com a placa aqui recebeu aquele calor subiu subiu por aqui e vai abastecer aqui ela estando quente ela vai tender a subir e a água fria vai ficar nessa parte de baixo então naturalmente se você deixar uma água bem calmo sem agitar o tanque você tem dentro do mesmo tanque vários níveis de temperatura a água fria a água morna e a água quente assim ela fica convivendo as duas temperaturas maiores e aqui está bem exemplificado o que acontece então vamos mostrar o boiler o que acontece a água fria desce entra aqui só que ela entra aqui nessa parte baixa aqui bem calminha aqui para não mexer não fazer onda não fazer nada aqui dentro do boiler daí ela já sai aqui abastece essa tubulação para entrar na parte baixa da placa de aquecimento daí ganhou aquela temperatura pela radiação condução convecção e pelo termocifão subiu aqui e vai abastecer aqui aqui o tanque daí você vai lá vai querer tomar o seu banho abre o registro da água quente que aqui ó eu até trouxe para mostrar isso aqui é um tipo de uma o que acontece o tubo que vai abastecer a água da casa ele tem uma boiazinha que vai sempre pegar a água no lugar mais alto por isso que ele está mostrando aqui ó desse jeito ó ele tem uma boia que nem eu fiz aqui desenhado com o tanquinho aqui ó e um tubinho aqui com um flexível aqui ó o que acontece ele vai sempre coletar a água no lugar mais alto que é onde está mais quente entendeu então assim que o boiler trabalha ele tem ele tem essa função de guardar a água em vários níveis de temperatura e não misturar e daí então ter a possibilidade aqui no aquecedor eu vou só mostrar rapidamente aqui ó a água fria entra aqui então depois vocês podem vir ver aqui tem um tubinho que desce é todo furadinho embaixo na mesma altura dela da parte de baixo ali ó desce a água fria começa a receber o calor que aqui está exemplificado por essas plaquinhas pretas e brancas que vão passar o calor para esse tubo central esse tubo vai fazer aquele efeito de querer expandir para onde que eu vou então eu vou procurar o lugar mais fácil de eu caminhar que é para cá e eu subo e vou chegar aqui na parte mais alta do meu do meu boiler tá e daí que eu fiz essa parte didática que era isso aqui ó a lateral do tubo ó vocês estão vendo a tampa aqui né eu vou coletar a água então lá em cima do meu aquecedor do meu boiler perdão e para poder sair para o meu banho que eu quero na casa tá então eu vou sair aqui ó e vou ligar na instalação da residência para tomar meu banho lá embaixo tá bom então essencialmente é isso o aquecedor solar está vindo para para melhorar a vida da gente assim como as tecnologias das placas fotovoltaicas e quanto também das energias eólicas que dá para a gente fazer para a nossa casa então é isso a conclusão que desse essa apresentação é o seguinte quanto mais instalarmos equipamentos que aproveitem energias renováveis melhor para nós e melhor para o planeta tá bom qualquer dúvida depois a gente vai responder perguntas de vocês tá muito obrigado a todos a todos para vocês a todos Obrigado.